Olá! Muito tempo que eu não apareço por aqui, hoje deu vontade, falei eu preciso falar que o YouTube tem muito tempo que eu não vou lá falar de vinho, que esse sempre é o tema daqui. Sem arrumar nada, sem nem colocar a luz direito, troquei a câmera porque essa é uma câmera que eu uso só pra fazer blog na rua, resolvi falar, vai ter um papo sobre o mundo do vinho e tirar algumas dúvidas. Peguei as questões mais confusas que eu recebo normalmente de alguém que quer comprar vinho. Então, se você quer saber dessas dúvidas, que pode ser a sua, continue assistindo esse vídeo. Antes de começar a falar das questões mais comentadas no mundo do vinho pelos apaixonados, pelos amadores, por quem está começando a aprender no mundo do vinho, eu vou falar que vinho é esse que eu estou tomando, minha taça está bem embaçada porque é um tinto, estava na adega e hoje está bem fresquinho por aqui. É o Clos de Vaux Rouge, é do sul da França, o produtor é o Paul Mas. Então, é interessante porque esse produto acaba tendo um preço bem mais em conta do que normalmente os franceses, devido a sua denomia, a sua apelação de origem ser muito menos rígida e muito menos cara. Então, esse é um vinho que a gente chama, deixa eu ver as uvas dele, ele está no Languedoc, Roussillon, e as uvas dele são Granache, Carignan, Sirra e Merlot, cultivadas em Languedoc, no sul da França. Então, é uma boa dica para quem quer um vinho tinto, fresco. Esse não leva madeira, é um tinto perfeito, principalmente para dias quentes e perfeito para o clima do Brasil. E o vinho com cortes, ou seja, já com várias castas juntas, já respondendo a dúvida de algumas pessoas, sempre deixa um vinho mais macio, mais fácil de agradar no paladar. Por quê? A gente chama de corte ou assemblagem em francês, ou a gente pode usar como blend em inglês, que quer dizer que são vinhos que foram feitos com mais de uma uva. E esses vinhos, normalmente com duas, três ou quatro uvas, faz com que ele pegasse desde um o tanino do outro, a flor do outro e fique um vinho mais equilibrado. Se você tem um vinho, por exemplo, 100% tanar, ele vai ser muito mais tânico, muito mais pesado, porque a uva tanar é tânica, a cabine de sovignon também é tânica. Então, quando você tem uma quebra com um pouquinho de Merlot, um pouquinho de Carmener, você consegue fazer aquele vinho menos tânico, menos rascante, às vezes, até na boca, para o paladar de algumas pessoas. Então, é essa que é a ideia do corte, é fazer um vinho mais equilibrado. E eu acho que isso é muito legal, e a gente não pode classificar que os vinhos de corte são vinhos inferiores. É uma prática muito utilizada, principalmente em Bordeaux. Então, em Bordeaux, faz esse vinho de corte muito tradicional, com Cabernet, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot, Malbec, que são as uvas permitidas em Bordeaux. E a gente também vê esse corte em muitos outros lugares do mundo. É uma boa dica para quem está começando a sair do vinho suave para o vinho seco. Buscar um vinho de corte. São mais macios e mais fáceis de agradar. Essa foi a primeira dica e a minha dica está aqui. É um francesinho com corte de castas que nós não temos tanto hábito assim, como Cariangra, Grenache, que são uvas que a gente não conhece tanto por aqui. A segunda dica é que as pessoas falam muito de ter o alcoólico do mundo do vinho. As pessoas estão muito preocupadas se um vinho vai ter 14,5 de álcool para ser bom, 14. Isso é uma tendência do mercado argentino, mercado chileno, principalmente na Argentina, que é muito seco. Então, consegue fazer uma Malbec com uma maturação plena e você tem muito mais açúcar. E aí na fermentação você transforma tudo em álcool e ainda o vinho fica macio, não fica pesado, fechado, quando tem um açúcar residual alto, que eu considero. E faz com que você tenha esse vinho mais fácil de agradar a todos e com o teu alcoólico mais alto. Isso é uma tendência do novo mundo, a Austrália também faz muito, mas na Europa não é tão comum para os vinhos do dia a dia. Na Europa, os vinhos mais alcoólicos estão reservados aos vinhos de potencial de guarda mais longo, como é o caso de um Brunello de Maltotino, um Barolo, um Amarone, que são vinhos que vão poder envelhecer por muitos e bons anos na garrafa. Aqui, a gente costuma querer um vinho do dia a dia, um vinho da sábado de 2019, a gente está no 2020, com 14,5 de álcool. Você vai ter esse vinho? Vai. Vai ter um chileno, vai ter um argentino nesse patamar, um australiano. Mas são vinhos pesados. Então, não acha que teu alcoólico alto é sinônimo de qualidade. É muitas vezes feito esse tipo de vinho para agradar o consumidor final. Na Europa, inclusive, é mal visto esse teu alcoólico excessivo nos vinhos. Eles preferem vinhos até 13,5 de álcool. É o caso desse que eu estou tomando. Mas você consegue pegar facilmente o bordor por 12,5, 2,8, 13 e está perfeito e maravilhosamente. Assim como os brancos. Em climas mais frios, você não consegue ter uma maturação tão plena dessa uva. E com isso, ela não consegue desenvolver tanto açúcar e por isso os vinhos vão ser menos alcoólicos. Mas não quer dizer que não tem qualidade. É estilo de vinho diferenciado. Hoje, os países do novo mundo, que é Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Chile, todo mundo que está fora da Europa, já começam a entender isso e já começam a produzir vinhos menos alcoólicos. A gente tem que levar em consideração o paladar do consumidor. Realmente, nós temos o hábito de alimentos muito mais temperados do que os europeus de forma geral. Gostamos muito mais de condimentos, muito mais cozimentos, com pratos mais gordurosos. E isso, obviamente, atrai vinhos também mais fortes, mais opulentos, mais untuosos, vamos dizer assim. E, obviamente, por isso se trabalha bastante com madeira em excesso e vinhos bem alcoólicos. Mas é uma tendência do mercado diminuir. E um vinho com 12,5 não quer dizer que ele é inferior a um vinho de 14,5. Eu já recebi essa pergunta e eu respondo para vocês que não. São estilos diferentes de se produzir um vinho e um objetivo final diferente também. O que você quer com um vinho de 12,5? O que você quer com um vinho de 14,5? Estou aqui balançando a minha taça pensando o que eu vou falar também. Que é um vídeo improvisado, não fiz script. Estou lembrando das perguntas de vocês. Me perguntaram também a diferença de chardonnay sobre um blanco. Vamos lá. Normalmente os vinhos chilenos e argentinos com chardonnay, Austrália também e Estados Unidos também. Todo o mundo faz muito chardonnay com madeira. A chardonnay é uma uva muito mais neutra. Ela não é tão aromática como a gente pensa. E é por isso que ela é utilizada bastante para fazer espumantes, como por exemplo o champanhe. Já a sauvon blanc, ela é muito mais aromática, ela é muito mais herbácea, ela é muito mais frutada. Ela tem uns aromas muito mais intensos. E aí você consegue trabalhar ela melhor sem madeira. Não é por isso que não se faz sombrem um blanco madeira. Sim, se faz. Se faz nos Estados Unidos, se faz na Europa, se faz no mundo inteiro. Mas por ela ter esses aromas mais intensos, alguns produtores optam por trabalhar ela sem a madeira. E trabalhar a chardonnay com a madeira para intensificar os seus aromas. Ok? Ah, e só para lembrar vocês que eu estou com o meu curso 5 aulas com conhecimentos de vinho. Que você vai aprender a escolher o vinho, a guardar o vinho em casa, a degustar o vinho e harmonizar. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. E se você já passou dessa fase, eu tenho um curso inteiro de harmonização também. Que é super interessante para quem já está no nível mais avançado. Porque a harmonização é uma questão que muita gente tem dúvida. E eu explico a técnica de volume, peso, sabor. Tudo isso você vai aprender sem ter que decorar prato com vinho. Por quê? Eu estou falando isso porque é uma questão frequente que recebo. Ah, com que vinho que vai esse prato? Ah, eu vou fazer uma sopa de cebola. Ah, eu vou comer um salmão. Essa semana eu me mandava uma receita de um pato que ia ser assado, laqueado com legumes. Que vinho que eu vou harmonizar? E aí você vai resgatar todos aqueles que eu estudo para chegar nessa receita. O pato laqueado com molho de laranja. O molho de laranja tem acidez, mas ao mesmo tempo tem um toque doce. É laqueado, é pato, é ave, mas é uma ave escura de sabor intenso. E aí você chega na harmonização perfeita para esse prato. Com as técnicas de harmonização. E aí esse foi um vídeo respondendo mais algumas dúvidas de vocês. Eu tenho preferido fazer esse tipo de vídeo porque ele é atemporal, vamos dizer assim. Não muda conforme as legislações. As legislações estão em constante mudança. Eu comecei a gravar a Espanha e já veio uma mudança em cima. Eu tive que parar de gravar. Então eu prefiro responder mais as dúvidas de vocês no momento. Porque é o que facilita a vida de vocês na prática. Se você tiver alguma dúvida então, deixa aqui embaixo para mim. Que eu faço questão de responder no próximo vídeo. Tchau, tchau e até lá.